Fala família, tudo bom? Quero aproveitar pra mostrar alguns upgrades que eu fiz na sitcom E algumas surpresas boas que eu tive também Fazendo esses upgrades Primeiro eu quero mostrar pra vocês E também fazer algumas considerações Eu não sei se vocês já sabem Mas eu acabei vendendo a Harley Davidson A Brutus E decidi ficar com a sitcom Eu vou fazer um vídeo explicando Os motivos que me fizeram vender a Harley Na verdade não foi uma decisão Vou vender a Harley Não foi isso Eu coloquei todas as minhas motos à venda Eu vou explicar isso nesse vídeo E eu acabei decidindo de vez ficar com a sitcom E aí eu posso falar aqui pra vocês Tranquilamente Eu decidi ficar com a sitcom Pelo fato de eu ter a economia que eu tenho diária Eu uso a moto todos os dias pra ir pro trabalho Todos os dias mesmo Fazendo algumas E aí a capa ficou suja O prédio tava pintando E aí A galera acabou sujando Mas tudo bem Pelo menos a moto tá belezinha Essa aqui é a CB450 Tá pessoal E aí E a CB400 da Rifa não tá aqui Ela tá pintando E ela não fica aqui Ela fica lá no Renato Eu faço o uso dessa CB450 Acho que duas vezes por semana no máximo Eu tava usando mais Mas depois que eu fiquei com a E aí vocês tão me ouvindo com essa voz Assim Porque ontem eu tive show galera Fiz um evento corporativo Fiquei o dia inteiro lá no evento Pauleira E hoje eu tô no meio assim Então peço desculpas Então pessoal Eu Como eu tô usando a Citycom Todo dia Eu realmente Não consegui mais me livrar Dela Dessa forma assim Grosseira Falando assim grosseiramente Mas não porque eu quero me livrar Muito pelo contrário É uma moto que me deixou Apaixonado Fiquei apaixonado por essa moto E O custo benefício dela é excelente Além de vocês terem visto Nesse vídeo aqui Do card Que eu comentei Das diferenças entre Que eu fiz o review da Citycom E depois eu vou colocar um outro card Que eu falo da Downtown E que eu falo Das peculiaridades de cada uma Tem um outro vídeo também Que eu vou colocar na sequência Do card Que eu faço um comparativo Downtown Sitcom Eu não digo Qual é melhor do que a outra Eu digo Cada uma tem Suas peculiaridades Seus pontos positivos Negativos Não pense que a Citycom Tem muitos pontos positivos só Tem muito ponto negativo Inclusive Bagageiro Que eu vou mostrar pra vocês de novo Aqui embaixo do banco É muito pequeno Diferente da Downtown Mas ela tem Outras vantagens Que é Que me fizeram Ficar apaixonado por ela E a preferência Que eu tenho De ficar com a Citycom E agora que vocês vão ouvir Esse relato Da minha grata surpresa Primeiro que eu acho Essa moto incrível No trânsito Ela é muito Ela tem o mesmo peso Da Downtown Antes eu falava Que ela era mais leve Mas não é O mesmo peso Mas ela é mais fininha Então ela é mais Narrow Ela é mais Como é que eu posso falar Mais estreitinha Ela é mais Fininha Então a A Downtown Ela acaba sendo Uma moto mais larga Elas tem o mesmo peso Mas a Downtown Acaba sendo mais larga Então isso faz Muita diferença no trânsito Na hora do jogo De cintura Do engarrafamento Essa moto Se sai melhor Isso eu posso dizer Com toda tranquilidade Já fiquei com a Downtown Em uma semana Indo pro trabalho Todo dia Eu lembro que o Lucinho Lá da Guimarães Ele falou Cara você vai se acostumar Você vai ver Você no início Você vai sentir Uma certa dificuldade Mas depois você vai se acostumar E é verdade Eu me acostumei Com a Downtown Ela tem uma Uma suspensão Incrível Que essa moto Tem deficiência A suspensão Dessa moto É inferior A suspensão Da Kinko Aliás Todas as motos Kinko Tem a suspensão Incrível Essa moto Não tem A suspensão É ok Mas não é É ok A qualquer outra Scooter Mas as motos Kinko A suspensão É superior Mas no quesito Praticidade Jogo de cintura Na cidade Que é o que eu preciso Essa aqui É muito superior Muito superior Aro 16 Roda aro 16 Nas duas A moto fica mais alta Eu fico na altura De um SUV Sem brincadeira galera Fico na altura De um SUV Quase É como se fosse Uma moto trail Tá Sem exageros Sem exageros Eu fico nessa Eu me sinto Numa altura Bem interessante Diferente De outras scooters Tá Deixa eu me Corrigir aqui Muita gente vai dizer Você é louco cara Você vai falar Que vai ficar Na mesma altura De um moto trail Tá bom Não vou ficar Na altura De um moto trail Mas eu vou ficar Numa altura Muito Muito Vantajosa Em relação A outras scooters Que a roda 10 13 Enfim 12 12 Sei lá É bem Bem diferente De um aro 16 Desse Eu fico Muito alto Tá Isso me dá Uma vantagem De visibilidade No trânsito E me dá Essa vantagem Como eu falei Pelo fato De ela ser Mais narrow Mais estreitinha Ela me dá Muito mais Jogo de cintura No trânsito E isso pra mim É o ponto Mais favorável Da Citicon Além Do consumo Essa moto Ela tá fazendo Incríveis 28 km por litro Comigo Fez pico De 29 Não consegui Bater 30 Lembrando Eu tenho 110 quilos Não sou um cara Leve Então Uma pessoa Que tenha Sei lá 80 quilos No máximo Vai fazer 30 Fácil E essa moto É muito econômica Pra cilindrada dela É uma moto De 200 Acho que 278 cilindradas É uma moto Muito econômica Achei mesmo Câmbio CVT Muito bom Esse câmbio Não tenho Que reclamar O acabamento Como eu falei Lá no vídeo O acabamento Dessa moto Não é primoroso Ela tem um acabamento Bem Bem espartano Você vê Os controles Não tem nada O painel É simples É bem diferente Das concorrentes É uma moto Mais espartana Mas pro meu Uso diário É magnífica Então eu tô Eu preferi Ficar com essa moto Eu decidi Não me desfazer Mas Eu Tô pensando em Ou rifá-la Mais pra frente Ou vender Pra poder pegar Uma mais atualizada Mas não é pra agora É mais pra frente Mas decidi Ficar com a scooter Hoje eu não consigo Mais ficar sem scooter Pela praticidade Você tem dias Que você não tá com o saco De passar marcha Você quer simplesmente Acelerar E ir pro trabalho Ou voltar pra casa Aquele trânsito infernal E scooter É o que eu digo Você tem uma big trail Você tem uma moto maior Tem uma scooter Pega uma scooter De 125 cilindradas Pega uma scooter Baratinha Vai pro trabalho Eu te dou Certeza Que você Vai ver Como você vai Melhorar Tua qualidade de vida Como você vai Pro trabalho Mais em paz Vai e volta Com uma scooter Não precisa ter uma scooter Desse tamanho Você pode ter Uma N-Max Uma Linde 125 Uma Linde Uma Neo Você pode ter Essas motos todas Essas scooters Vale a pena Bom, vamos lá Upgrades Chega logo ao ponto Coloquei O O bauleto Jive Esse V47 Que é da Da Vestron Na realidade Ele foi comprado Quando eu ainda Tava com a bandidinha Inclusive Eu estou vendendo O M5 O suporte M5 Da bandidinha Quem quiser Fala comigo Me manda mensagem Fale com Arroba Chico Sepulveda .com.br Eu estou vendendo A base M5 Com O suporte É O suporte É isso mesmo Para bandite Bandite 650 Bandite Eu acho que 1250 aceita Essas novas As últimas Bandites lançadas Então Recapitulando É uma base M5 Com suporte De encaixe Para bandite Quem quiser Fala comigo Ou quem quiser Comprar o conjunto Todo Eu vendo Vou vender Por um preço legal Entre em contato Comigo Pelo Whatsapp Também Meu Whatsapp É público É só procurar Lá no meu site Que tem Então Eu quando Eu vendi A bandidinha Eu Na realidade Quando eu fiz O rolo Da bandidinha Com a Brutus Eu peguei Claro Não foi com bauleto Porque eu sabia Que eu ia pegar Uma outra moto Que eu precisaria Só que é Monoki É diferente Esse aqui O monoki É diferente Do monolock O monolock Ele tem Uma entrada Só Um pino E o monoki Ele tem Um pino E umas Travinhas Aqui atrás Então é diferente Então é diferente E o monoki É mais caro Bem mais caro Um bauleto Desse hoje Tá na faixa De mil reais Isso aqui É top Esse bauleto Aqui É um bauleto Que eu vou usar Na viagem Cruzando fronteiras Então ele tem Essas cintas Essa cinta É como se fosse Uma mala mesmo Aqui tem Um estreco Aqui Umas coisas Ainda Que eu Tenho que Tirar Tem aqui Um papelzinho Da Da revisão Que eu fiz Dos upgrades Que eu vou ler Aqui pra vocês Então é um bauleto De 47 litros Excelente Esse bauleto Aqui Então eu pensei Poxa Cara Eu tô com a Com a Sitcom Eu tava um pouco Limitado Em relação a A litragem De bagageiro Porque as vezes Eu saia com o Santinha Eu precisava Ou então ia buscar a Santinha Não tinha onde botar o capacete Eu botava o capacete Dela aqui preso Então botava Dependendo do capacete Eu botava aqui embaixo Mas aqui embaixo É muito pequeno Aqui ó É muito pequeno Só dá um capacete Aberto Não dá capacete Fechado Eu já fiz essa crítica E é muito pequeno Isso aqui Tá A vantagem em relação A Downtown É que eu consigo Chegar o banco Até lá Downtown O banco vem até aqui É meio chato isso Mas a Downtown Tem ainda amortecedor De banco Mas eu não ligo Eu precisava De mais litragem Pra transporte Até pra parar Num lugar Eu com o Santinha E a gente poder botar o capacete Eu pensei Cara Preciso Aproveitar esse bauleto Que eu tenho Esse V47 Que é incrível Eu tenho que aproveitar Mas É caro Essa base Monoqui Com suporte Pra Citicom É caro Pra caramba Mas a qualidade O acabamento É excepcional Então o que eu fiz Gastei 440 paus E comprei Não vai dar pra mostrar Direitinho Mas é uma peça Isso aqui é Metal Que vai aqui Nessa base Você tira E aqui embaixo Tem uma peça única Em metal Com suporte Bem feito Pra caramba Tá Não fica Bambando Não fica Mesmo Eu comprei No Mercado Livre Eu não vou colocar Não vou fazer propaganda Tá Quem quiser procura Lá no Mercado Livre Base Suporte Monoqui Para Citicom 300 E É caro Tá 440 paus Mas Tudo que é Monoqui É mais caro Tudo que é Monolock É mais barato Mas Valeu Esse investimento Agora eu tô usando O mesmo bauleto Que eu uso Na Vestron Eu tô usando Agora na Citicom Então é legal Não fica sobrando Bauleto Se bem que A Vestron Vão vir mais Dois bauletos Laterais Que também são Monoqui Que eu posso usar Aqui também Dois bauletos Cada um com 40 litros Que depois vocês vão ver Então eu também Posso usar aqui Eu posso deixar Esse aqui Na Na Vestron E usar Um dos bauletos Laterais Nela Nela Na Citicom Tá Porque também É tudo Monoqui Monoqui Tem a vantagem De você ter Um acabamento Melhor Você tem Essa A maioria Dos bauletos Monoqui Eles tem Essa Essa cinta E você pode Deixar ele Em pézinho Assim A tampa em pézinho Que os monolock Você não consegue Você não consegue Só os mais caros Da monolock Vocês conseguem Modelo monolock Tá tudo jive Tá pessoal Eu só uso Bauleto jive Eu nunca usei Bauleto de outra marca A não ser jive Sou cliente jive Há mais de 10 anos Então é isso Esse foi o primeiro Upgrade Que eu fiz Comprei essa base Foi caro pra caramba Mas vale cada centavo Principalmente pela base Ser muito sólida Não balança Não balança Eu só achei Que ficou meio feio Assim na sitcom Porque ele é Meio pra baixo Então ficou Uma coisa meio Troncha Pra baixo Vocês vão ver aqui Tá vendo Ficou um negócio estranho Achei feio pra caramba Na moto Não ficou alto Podia ficar mais alto Mas ficou troncho Enfim Só uma questão De estética mesmo Mas eu acho que Na aerodinâmica Isso aqui fica Fica até legal Na aerodinâmica Tá Lembrando Toda moto que tem Bauleto Quando você usa Bauleto Você vai O guidão Ele vai estimar Tá Ele vai ficar tremendo Dependendo da velocidade Quando você passar de 80 Vai estimar Porque isso aqui Faz diferença Tá na aerodinâmica Da moto E vai fazer com que O seu guidão Vibre Fique estimando Como a gente fala Então Sempre que você tiver Uma moto Com bauleto Vai estimar Não tem jeito Segundo upgrade Que eu fiz Pneus Eu precisava trocar Os pneus Coloquei Michelin City Grip São os melhores São os melhores Pneus Pra Pra Scooter Tá novinho Tá zerado Deixa eu ir lá pra frente Pra vocês verem Tá zerado esse pneu E aí Primeira grande surpresa Aqui Tô até com os cabelinhos Ó os cabelinhos aqui Deixa eu tentar focar Ó os cabelinhos aqui Tá novinho Ainda tá com cera É Primeira grande surpresa Não tive dificuldade Nenhuma De achar Esse Esse pneu O par de pneus Tá E não foram caros Vamos lá O melhor pneu Da categoria De scooter É esse City Grip Que é um pneu Específico Pra Pra scooter Paguei 600 reais Nos dois Tá Com desconto Aqui em Salvador No mercado livre Você acha até um pouquinho Mais barato Eu acho Mas você acha Outras marcas Mais baratas Mas o Michelin Eu achei aqui em Salvador Fácil E ainda tive esse desconto 600 reais Saiu Saiu um pouquinho mais caro Mas eu pedi desconto Que eu peço desconto sempre Os caras das lojas daqui Já quando me veem Já fico em pânico Porque eu só compro Se me der desconto Se não me der desconto Eu vou pra outra loja Tudo aqui eu comprei com desconto Menos o O bauleto Tá Só que foi frete grátis Então mais ou menos um desconto Consegui um frete grátis No mercado livre E aqui já veio com a instalação E aí o que mais que eu coloquei Além dos pneus Esse Esse também foi um dos motivos Do meu acidente Que eu tive Depois que eu fui ver O pneu da frente Não tava legal O de trás também não tava Já tava passado E isso foi também Além do problema do óleo na pista Eu percebi que o pneu não tava legal E isso Me deu um Fiquei muito chateado Porque Foi um mole Um mole que eu dei De não ter observado os pneus Na hora que eu comprei a moto E ter trocado de imediato É um custo De segurança Então Sempre que você comprar uma motocicleta Isso eu não tô falando Porque me venderam a moto Com pneu ruim Não é isso não É responsabilidade De quem compra Observar o pneu E fazer a troca Se o pneu tava passado Não tá legal Tem que trocar o pneu Não tem conversa Tá Então eu fiz Eu cometi esse erro Um erro até Primário né E eu acabei comprando a moto Não fiz a troca Do pneu Do pneu e me ferrei Então Seiscentos reais Não é nada Pra minha segurança Não é nada Tá E dá pra dividir Enfim Dividir no cartão O que quer que seja Seiscentos reais Não é nada Pra tua vida Pra tua segurança E pra quem É Tem curiosidade De saber como é que tá Meu pé Tá aqui ó Meu pé tá aqui Não tá muito legal ainda Porque eu acabei Tendo um problema De pele depois Mas tá aqui ó Tá de boa No mesmo momento Que eu solicitei a troca Do pneu Eu já coloquei vacina Então eu vou falar aqui Os preços Vamos lá Vacina de pneu Deu 40 reais Tá Na realidade era 45 Eu acho que era 45 Cada um São dois Então são dois Dois recipientes De vacina Um pra cada pneu Então deu 80 reais Na realidade era 45 Os caras Fizeram um bom desconto De 5 reais cada um Ficou 80 reais E os dois Galera É segurança também Você colocar a vacina No pneu É tua segurança Você tá no meio da rua Você tá na situação E esse troço Funciona mesmo Tá Então eu vou vacinar Todas as minhas motos Então são 80 reais Pra você vacinar Os dois pneus Isso com desconto Aqui em Salvador Tá E aí vocês vão ter que Procurar na cidade De vocês Pesquisar Porque eu não Vou fazer propaganda De loja Que não me patrocine Tá bom Na hora da troca O mecânico Ele me avisou Que tinha que A pastilha de freio Traseira já tava Já tava no lixo Troquei a pastilha de freio E aí vem a Segunda grande surpresa Eu não tive dificuldade Nenhuma de achar A pastilha de freio Pra sitcom Então muita gente Que tem medo De comprar uma sitcom Uma dafra É Fica pensando assim Poxa Eu vou comprar uma dafra E vou ter dificuldade De achar peças Não vai Eu tô em Salvador Claro É a capital né Mas Eu perguntei Eu já tava esperando A resposta não Mas eu perguntei Pro cabra lá Tem Você tem Ele disse Olha tá precisando Trocar a pastilha de freio Traseira Aí eu perguntei Você tem ele Tenho Outra grande surpresa E muito boa surpresa Que foram Os retentores Os retentores De bengala Porque já estavam Estourados E Galera Muito Muito barato 60 reais o par 30 reais cada um Então ela tava com Ela tava Estourado né Os retentores Estavam estourados Tava batendo muito A frente Não tava legal E aí Cada Cada retentor 30 reais É Essa foi minha Terceira grande surpresa E a maior de todas Porque eu tinha Também certeza Que eu não ia achar Os retentores Facilmente E Eles tinham lá Pronta entrega Tava lá na loja E acreditem É uma loja Simples Uma loja Que não Não é uma loja Grande É uma loja Pequena Tá Uma oficina mecânica Pequena E eu não tive Dificuldade nenhuma Eles tinham lá O retentor Ou seja Essas peças Esses Esses componentes Mais simples De troca Que você precisa Trocar com constância Filtro de óleo Retentor de bengala Pastilhas de freio Dianteiro e traseiro Tudo fácil De achar E é uma sitcom Galera Então Quem tem Receio de comprar Uma moto dessa Tá aí Eu tô Eu tô dando Esse relato Pra vocês verem Que não é Difícil achar Peça Pra sitcom Quando a gente Fala de peças De De carenagem Essas peças De acabamento Aí sim É complicado Mas Acreditem Não é só Com a Dafra O problema A Dafra tem Um problema Sério De logística Tem Mas isso Mas isso O fio O fio É mais complicado É bem É bem mais seguro Se você quiser Se você quiser Colocar só um Não é nada Pra salvar a tua vida Então coloca um troço desse Eu sei que muitos inscritos Estavam bem chateados Porque eu não tinha colocado ainda É... Antena corta pipa E eu Poxa Eu sempre prezo segurança Sempre falo E eu não tinha ainda colocado Antena corta pipa Então tá aqui Já coloquei Vou colocar na Vestron É... Não sei se eu vou colocar Na CB450 Até porque eu uso muito Muito menos É... Que mais? Acho que é isso pessoal Coloquei Então vamos lá Só recapitulando Troquei pastilho de freio traseira R$65 Pneus O par R$600 É... Coloquei o Suporte do bauleto Monoki R$440 É... Essas duas antenas Corta pipa R$80 O par Troquei As duas Os dois retentores Da bengala Ah E troquei também O fluido O fluido Eu não vi o preço aqui Mas é... É normal Eu não vou falar O preço do fluido não Porque isso aqui É fluido padrão Para todas as motos Então o par Deu R$60 R$30 Cada Cada retentor E é isso pessoal Não fiz revisão Não fiz revisão nenhuma Porque a revisão é feita Na RL Motos É... Todo e qualquer tipo de revisão Eu faço lá Inclusive se vocês tem scooter Leva lá na RL Motos Que os caras Fazem a melhor revisão Que tem aqui na Bahia É... Pode levar Inclusive Eles tomam conta Trocam óleo Não precisa trocar Não precisa ir trocar óleo Porque óleo, filtro, essas coisas Tudo é feito lá na RL Mas esses acessórios Eu tinha que comprar com urgência E a RL estava cheia lá Muita gente Eu até fiz um post Pessoal Pô, mas por que não botou na RL? A RL está cheia pessoal Está lotada Final de ano A galera Parou lá Estava completamente cheia E eu tinha urgência Para trocar isso Tá? Então foi só isso Eu precisava trocar logo Com urgência E a RL está lotada de moto Mas você que quer ainda No final do ano Fazer uma viagem Entre em contato com eles E agenda lá A manutenção Para que vocês possam Deixar a moto lá Sem ter nenhum tipo de percalço Chegar lá de supetão E eles não terem capacidade De atender no momento Exatamente porque a loja A oficina está lotada Ainda bem, né? Então é isso pessoal Foram esses os upgrades Que eu fiz Estou muito satisfeito Com a Citcom Você que quer comprar Uma Citcom Não tenha medo Não tenha receio Acha a peça Não é difícil Você só vai ter dificuldade Com peças de acabamento E mesmo assim Vocês viram Que chegou em 20 dias Então a Citcom É uma escuta Que vendeu muito no Brasil Muito E ainda vende Então como eles tiveram Muitas vendas Eles tem muita peça Tá certo? Vocês não vão ter dificuldade Então aí Quer uma Citcom Aí eu vou colocar Claro Megamotos Bahia Entre em contato com eles Se na sua cidade Não tem Eles entregam Para o Brasil inteiro Nós temos uma parceria Com uma transportadora Inclusive a transportadora Dá desconto Para os meus inscritos Que é a Transcar Então se você Eu vou deixar aqui Na descrição também O telefone da Transcar Entre em contato Com a Transcar E fala que é meu inscrito Que eles dão desconto De verdade E vocês que quiserem Comprar essa Citcom Não tem na sua cidade Entre em contato Com a Megamoto Os caras fazem negócio Tá bom? Um beijo para vocês Qualquer dúvida Que vocês tenham Em relação a Citcom E esses upgrades Que eu fiz Fala comigo Coloca aqui na descrição Então me manda um e-mail Eu prefiro até Que me mande um e-mail Falecom Arroba Chico Sepulveda .com.br Beijão pessoal Valeu